Estamos de volta naquele momento gostosinho do nosso programa de falar do Clube Amigos da Boa Nova porque eu gosto de chamar vocês para fazer parte da nossa família porque quanto mais gente mais forte a gente fica melhor trabalho a gente faz e a gente continua aí levando para você muita informação e espiritualidade mas para ter toda essa estrutura câmera tv e poder chegar até você e toda essa informação e todo esse carinho todo esse estudo que a gente faz aqui para tentar ajudar você na sua vida custa caro e manter uma televisão não é nada fácil e para isso a gente precisa da sua ajuda da sua colaboração para juntos a gente conseguir melhorar esse planeta caminhar para um planeta de regeneração e fazer parte dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova além de estar nos ajudando tem muitas vantagens e essas vantagens como sempre é parte da Poliana Pinheiro diga Poli essas vantagens gente olha só vocês vão ter descontos em livros vocês vão ter descontos em todos os eventos que a Fundação Espírita André Luiz promove vocês vão poder assistir os programas da tv ou ouvir os programas da rádio antes deles serem inseridos no YouTube então vocês vão ver com exclusividade então é uma ótima oportunidade de você se inscrever no Clube Amigos da Boa Nova ajudar a Fundação Espírita André Luiz a expandir cada vez mais essa doutrina maravilhosa é isso mesmo e você aí de casa que ficou com vontade tocou no seu coração aí de fazer parte da nossa família muito simples você pode entrar no amigos da boa nova ponto com ponto BR lá tem a ficha de inscrição tudo certinho para que você possa fazer parte dessa família e se você preferir por telefone que é mais fácil pode ligar lá para as meninas do clube quero aproveitar para mandar um beijo para elas que são queridas demais que sempre colaboram aí que fala com elas gente fica apaixonado que as meninas são incríveis você pode ligar no 0800 12 18 38 e agora mesmo conversar com elas que elas estão lá esperando a ligação de vocês tá bom não precisa nem sair de casa né não precisa sair de casa você pode ser um divulgador da doutrina sem sair de casa olha que coisa boa é isso mesmo ajudar como eu disse nesse caminhar nesse planeta de regeneração e claro quem sabe um dia tá aqui na TV Mundo Maior conhecer a gente não é passar um dia aqui com a gente a gente vai receber com muito amor e muito carinho viu e a gente tá falando aí sobre essa questão de ter ou não ter filhos né que é o tema do espírito de mulher de hoje é esse é um assunto que a poliana gosta bastante né a poliana é uma pessoa muito maternal é muito maternal é mamãe de duas crianças lindas maravilhosas mas e aí poliana você pensa em ter mais foi planejado ter os dois como é que aconteceu aí olha você sabe pra você adoçar a boca de mamãe é só se falar bem dos filhos dela eu sou uma pessoa esperta de uma brincadeira eles são as coisinhas mais lindas desse mundo gente é eu foi eu sempre quis na vida toda ser mãe eu tenho eu tenho comigo que se eu não fosse mãe eu seria uma mulher frustrada mas isso é uma opinião minha porque eu sempre tive esse desejo é teria mais filhos tenho dois mas teria mais filhos é e a vitória ela foi planejada é eu lembro que até em alguns programas acho que vocês aí telespectador vai lembrar que a poliana já falou que tinha muita vontade que tentou 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 na vitória mas e o mateu fiquei 10 meses para tentar engravidar da vitória na verdade isso perto de algumas mulheres que têm dificuldade de engravidar não é nada mas para quem está tentando engravidar é muito misericórdia como como é é muito doído assim agora o mateu foi um susto né o mateuzinho falou vai espiritualidade jogou ele no meu colo é porque eu tava eu tava pra fazer uma cirurgia e foi um foi um processo que assim a gente eu tava produzindo filme causa e efeito né então trabalhava o dia inteiro na tv filmava à noite filmava finais de semana e engravidei quando eu gravidei as pessoas até brincar nossa engravidou porque a gente só trabalhava né e eu esqueci de tomar pílula era numa segunda-feira eu esqueci de tomar pílula quando eu lembrei mas eu virei para o marido e falei mas também ó até sair é os hormônios do corpo até vai demorar menina engravidei daí foi muito engraçado porque assim engravidar ok né acontece até porque eu não tava mais uma no pílula mas o engraçado foi que o como eu descobri que eu estava grávida né que a gente tava indo buscar minha filha estava dirigindo eu sei a mulher tem a visão periférica né então eu senti o meu marido olhando pra mim e rindo pra mim eu falei está rindo de que ele virou e fez assim não de nada falei como de nada ele virou e fez assim é você tá atrasada falei tô mas é normal deve estar todo mundo louco aqui dentro né até todo mundo se acertar demora um pronto demora um tempo eu virou e fez não nossa grávida imagina ele fez você tá grávida passamos na farmácia comprei o teste né que eu tava grávida olha só então vidente e eu fiquei grávida do matéu então o matéuzinho veio no susto mas a coisa mais linda do mundo do mundo eu sou perdidamente apaixonada pelos meus filhos ai tá vendo tô falando ela é super maternal gente super maternal e você de casa mamãe que ou quer ser mamãe ou também é uma opção sua não querer ser mãe a gente quer saber sua história a gente quer saber a missão de toda mulher ser mãe conte pra gente mande a sua opinião participe aí pelas redes sociais no facebook.com barra tv mundo maior deixe seu recadinho que daqui a pouco a poliana vai ler aqui que a gente já tem se você preferir pode mandar um e-mail para nós para o espírito de mulher arroba tv mundomaior ponto com ponto br inclusive mande essa história já tem alguns aqui eu quero até ler vou separando ao longo do do programa mas quero mandar aqui pra vocês a ellen a larça um beijo ellen obrigada pela participação mandou assim não tenho filhos ainda mas quando penso no assunto logo me vem um enorme desejo em adotar antes mesmo de ter um gerado por mim espiritualmente o que isso pode representar primeiro que eu acho bonito isso né gente também minha humilde opinião aqui na né que eu não tenho tanto conhecimento quanto maria zilda esse lado maternal da poliana mas acho que adoção é uma coisa que se um dia eu tiver oportunidade com certeza eu gostaria muito de fazer mas respondendo a pergunta da ellen o que que isso pode representar maria zilda só só um desprendimento né em princípio um desprendimento pode ser lá no fundinho o medinho de não conseguir engravidar então já adota que é pra ficar tranquilo que tem muitas pessoas que a vontade imensa de ter filhos o que acontece a ansiedade atrapalha todo o funcionamento do organismo certo então não consegue engravidar e bom tá bom não consigo adotar adota engravidar a minha tia a minha tia adotou não conseguiu engravidar não conseguiu engravidar não conseguia adotou o meu primo mais velho e daí depois ela teve três quando adotou abriu a porteira porque você já está preparada vamos mandar mais porque a ansiedade baixa a ansiedade ela ela acha que às vezes pode ser uma pressão você se sente chega um ponto da sua vida você começa a sentir pressionada mas a família muitas vezes pressiona a mulher casou aí ó não vai eu casei mas não é porque eu casei que eu já tenho que estar com o filho no colar balançando não é verdade primeiro quando você namora aí quando você vai casar aí quando você casa quando você vai ter filho aí quando você tem filho quando é que vai cair tudo em lugar quando é que vai ter outro não quer mais um nossa isso atrapalha as pessoas porque começa a dar uma ansiedade começa até às vezes a ficar chateado porque você fala o que que essa pessoa quer saber da minha vida o que é interferir na minha vida e as vezes não tem e assim a ansiedade é uma coisa que ela atrapalha muito porque a a quando o processo começa a demorar mulher ela começa a se culpar sim então tanto é que assim o dia que eu descobri que eu estava grávida da vitória estava indo fazer um exame para ver estava tudo ok comigo meu marido fez isso que eu estava grávida já só que eu não sabia então quer dizer a gente já começa demora você já começa a achar onde é que está o erro né pois é eu eu como eu tive isso né eu parei de tomar pílula no mês no mês seguinte estava grávida a minha cunhada estava tomando pílula engravidou meu lindinho ai gente vamos né vamos não vamos jogar para o universo as coisas eu tenho um e-mail aqui muito bonitinho quero ler para vocês que a maria doloris alves que é de ourofim do minas gerais e povo mineiro um beijo para vocês aí um beijo para maria obrigada pela sua participação ela mandou olá meninas estou de volta e muito feliz com o tema de hoje obrigada maria ela é casada tem quatro filhos todos já casados olha só gente eles me trouxeram muitas alegrias ao longo da vida mesmo dando muito trabalho não acredito que seja a missão de toda mulher mas com certeza uma tarefa linda e que só quem é mãe sabe a felicidade e colaborar para a reencarnação beijo enorme para todos vocês beijo maria é e aí gente o que vocês têm a dizer sobre o e-mail da maria super fofo tudo tudo uma verdade absoluta né essa é uma verdade absoluta né pelo menos para quem quer ser mãe quem que como nós né poliana queríamos ser mais então é é tudo de bom dá trabalho dá tem preocupações tem cada período são preocupações diferentes mas que na verdade também são muitas alegrias e quando eu no caso dela que já tem filhos é educados criados adultos enfim que estão numa condição tranquila nossa é só agradecer a deus eu já ouvi você falar uma coisa que a minha mãe fala filho criado trabalho dobrado é porque depois que queria dar mais trabalho é porque daí como vem os netos e tudo mais né eu me lembro da primeira consulta do médico ele disse assim mãe é para sempre não pense que quando crescer você vai aliviar quando casar você vai ficar tranquila não é a mesma coisa porque continua sendo mãe você ainda não sabe disso mas maria zilda ele tinha razão total continua ensandecida preocupada se acalma porque você está vendo que eles estão indo para um caminho tranquilo que tem situações que você não consegue evitar então que você se liga ao plano superior para poder ter calma e para poder envolvê-los nessa atmosfera positiva né mas a preocupação continua boa é igual você continua você continua sendo mãe você não deixa de ser mãe você pode deixar de ser esposa mas você não deixa de ser mãe nunca é até eu apresento o mãe de corpo e alma né e quando eu finalizo o programa eu sempre finalizo com a frase porque mãe é pra sempre pra sempre e assim mesmo depois que desencarna você vai continuar você pode continuar da família espiritual você não vai continuar mãe porque nós estamos mãe aqui mas você vai continuar espírito afim que ama incondicionalmente é isso que é maravilhoso muito bonito meninas tô gostando de ver a gente tá recebendo vários e-mails participação do pessoal do facebook tô gostando vou tentar administrar o tempo aqui para responder todo mundo por isso a gente vai dar um intervalinho rapidinho vamos pro break daqui a pouquinho a gente volta tá bom até já a gente volta tá bom até já